A nossa escola, yo, yo, yo A nossa escola, a nossa escola é bonita A nossa escola é bonita Papá, mamãe disse que as primeiras pessoas eram macacos Tu mamãe disse o que? As primeiras pessoas eram macacos Ah, tu mamãe disse que as primeiras pessoas eram macacos Sim, isso é verdade Ah, isso é verdade Só que não é todas as pessoas que eram macacos Isso aí você como minha filha Eu não queria te falar Mas como tua mãe te falou Na verdade, as primeiras pessoas eram macacos Só que essas pessoas são da família da tua mãe Só que eram macacos Da minha família era Dadão e Eva Os macacos eram da família da tua mãe, ouviu? Sim Minha família nunca foi macaco Por isso tua mãe saiu daquela maneira Eu não sei se 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 eu sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu sei se eu sei se eu não sei se eu sei se eu sei se eu sei se eu